Você foi a primeira namorada Logo que te vi, me apaixonei Coração batendo, disparado Não quis pensar em nada, me entregui O tempo passou, e hoje é que estou Sem o teu amor, com essa grande dor E quero me amar, em me encontrar Vou te esperar, no mesmo lugar Amor, 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 telefona por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar do amor Amor, 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 telefona por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar do amor Ele não fosse DJ, ele era batido O DJ Marquinhos O DJ Marquinhos Você foi meu primeiro namorado Logo que te vi, me apaixonei Coração batendo, disparado Não quis pensar em nada, me entregui O tempo passou, você me deixou Sem o teu amor, volte, por favor Já vou te esperar, nunca pra te amar Vem me encontrar, no mesmo lugar Amor, 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 telefona por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar de amor Amor, 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 telefona por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar de amor Amor, amor, telefona por favor Obrigado.